Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujad e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado. Nós, que todas as quartas e domingos, estamos juntos unificando raciocínios da ciência, das religiões, das experiências filosóficas, para um entendimento de qual é o nosso objetivo na vida, do porquê estamos aqui, do porquê nos relacionamos, do porquê passamos dificuldades e passamos facilidades. E, entendendo, podemos passar por momentos difíceis de uma forma melhor. Esta série, denominada Série Esperança, foi dividida em etapas e estamos na segunda etapa. Nesta segunda etapa, estudamos no primeiro ciclo o eu, o autoentendimento, quem nós somos e como fazemos para nos estabilizar, nos amando cada vez mais. No segundo ciclo, estudamos o ambiente, este material pedagógico que nos cerca e que nos dá as experiências de aprendizado e de crescimento. E, neste terceiro ciclo, estamos estudando essa força, esta energia que nos impõe um movimento de crescimento, que nos une, que une todos os simpáticos, que dá força ao universo para continuar progredindo. Esta força, denominada amor. Estudamos, na primeira aula, o quanto esse amor faz parte de tudo que constitui o universo, unindo energias, espíritos e matéria, para que todos juntos cresçam. Estudamos, na segunda aula, a importância deste amor no desenvolvimento humano, desde a sua formação da união do casal da concepção até as fases mais adultas. E, hoje, vamos estudar o amor dentro do apego, o desenvolvimento desse amor dentro do apego e as habilidades sociais dentro desta proposta amorosa, afetiva, que nos coloca em posição de melhorarmos a nós mesmos em todas as relações que tivermos. Então, falaremos muito da infância, para depois, em capítulos posteriores, seguirmos para a fase adulta. Então, lembra-se que, na aula passada, falamos que, dentro do útero, nós passamos por todos os estágios da evolução. Desde os seres intracelulares, nosso corpo vai se desenvolvendo e vai passando por todos os estágios evolutivos, passando por mamíferos complexos. Nós ganhamos a forma de mamíferos complexos até atingirmos a forma do ser humano e nascemos. Quando nascemos, nascemos com a nossa senso-percepção extremamente primitiva e ela vai evoluindo, ela vai crescendo e passando por todas as etapas do desenvolvimento até chegar no auge do desenvolvimento que aquela alma que habita aquele corpo está, para, daí por diante, continuar o seu aprendizado, ter um ganho a mais nesta vida, para sair desta vida melhor do que entrou. A gente, às vezes, leva muito tempo para chegar no nosso auge do nosso desenvolvimento, naquilo que o nosso espírito realmente tem de desenvolvimento moral, racional e intelectual, para, daí, termos ganhos a mais. Existem alguns espíritos que podem chegar no seu ápice aos 40 anos de idade. E, a partir dos 40 anos de idade, podem estar para uma proposta do ambiente a acrescer informações e desenvolvimentos. Mas, para isso, precisamos estar bem desenvolvidos. Precisamos receber os estímulos corretos do ambiente. Pois existem espíritos que, logo no começo da vida, já chegam no seu ápice, no seu ápice moral e no seu ápice de sabedoria. E o ambiente que nos cerca, o ambiente familiar, o ambiente família, ele é muito importante para que a gente chegue mais ou menos rápido nesta proposta de quem nós somos. Para, a partir daí, nós continuarmos o nosso crescimento através das experiências que chegam até nós. Então, nós começamos a nossa vida desenvolvendo a nossa relação de apego ao ambiente. Lembrando daquela ocitocina que nos envolve através do amor paterno, do amor materno. Então, o amor da mãe, o amor do pai, quando estão próximos da gente, aquela sensação maravilhosa que eles têm de estarem aos nossos lados, fazem eles produzirem, minarem a ocitocina de dentro deles. E como, por mágica, automaticamente, a criança que está ao redor do pai e da mãe, ela recebe, ela também começa a produzir esta ocitocina, que também começa a minar nela e ativar o sistema de recompensa dela. O sistema de recompensa é uma região do cérebro que nos dá prazer, que nos dá uma sensação de prazer. Funcionando assim como um antidepressivo, a gente entra num êxtase de prazer só por estar ao lado das pessoas que amamos. E os filhos passam a ser regidos por este amor, por esta ocitocina. Em contrapartida, as experiências físicas que as crianças estão tendo vão sendo ativados outros sistemas, que vão amadurecendo ao longo da infância, que é o sistema de serotonina, o sistema de noradrenalina e o sistema de dopamina. Lembrando daqueles conceitos das aulas do ciclo anterior do ambiente, são esses receptores de serotonina, de noradrenalina e de dopamina que vão nos dar as experiências materiais, as experiências físicas, as experiências sensoriais. E é a ocitocina, os receptores de ocitocina, que vão nos dar a argamassa de construção daquela parede que teorizamos no último ciclo. Então essa parede precisa das experiências que são os tijolos e precisam dessa argamassa afetiva que é feita através da ocitocina. E juntos, em equilíbrio, estes sistemas vão fazendo com que o desenvolvimento do meu apego pelo ambiente tenha um equilíbrio razoável, um equilíbrio racional que me dá uma relação com as experiências que eu tenho, principalmente as relações sociais, de forma a me trazer harmonia, um progresso, um conhecimento, uma sabedoria e uma evolução afetiva e moral. Então isso fica em equilíbrio. O que tem acontecido ultimamente é que nós não temos conseguido dar esse equilíbrio de evolução tanto das experiências materiais, das experiências sentimentais. As experiências da matéria, elas têm recebido um valor muito maior na nossa sociedade, então as crianças crescem viciadas no apego da matéria, sem a argamassa de sentimentos que deveriam receber desde criança, porque os pais, na correria do mundo moderno, não conseguem dar essa afetividade, essa argamassa de uma forma tão eficiente. Mesmo sentindo o amor e muito apegados aos filhos, eles não têm o tempo, a paciência e a técnica para gerar essa argamassa de constituição de um bom desenvolvimento. E o que acontece é que o espírito vive em desequilíbrio. O sistema de recompensa dele não recebe o estímulo da ocitocina que deveria, e aí ele começa a se apegar aos estímulos materiais, aos presentes, aos eletrônicos, às brincadeiras que geram vícios e que alimentam esse sistema de recompensa. A própria alimentação, todas as experiências que a gente tem na vida, elas têm essas duas características. Elas têm a característica física e a característica emocional por trás. E a experiência da alimentação, ela denota muito isso. Se vocês puderem entender, o alimento que a gente recebe é um compilado de amor. É um amor que Deus vem nutrindo em todos os seres com os quais nos alimentamos. Ele alimenta a terra. Lembra que eu falei da união do amor dos minerais? Essa união do amor dos minerais que fazem os minerais se unirem. Aí isso alimenta a planta, e a planta compila esse amor mineral, consolida esse amor mineral, e também dá essa argamassa afetiva. Aí o animal se alimenta da planta, e aí ele compila mais ainda esta matéria amor. E nós nos alimentamos da natureza. E este amor da natureza, ele entra através de nós pelo alimento. Mas hoje, nós não conseguimos nos relacionarmos com este alimento também de forma afetiva. O alimento é simplesmente uma matéria física sólida que usamos, comemos rapidamente para nos alimentarmos. e não entendemos a importância de nos relacionarmos afetivamente com o amor. A própria gastronomia, que é uma arte, faz com que este trabalho amoroso e afetivo se torne uma relação de sensações melhores. Então, as crianças, elas vão se relacionando com o ambiente material, o ambiente físico, nas brincadeiras, na alimentação, nos presentes, nas redes sociais com que elas se alimentam afetivamente, no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, no Dia das Crianças, elas querem receber presente, receber matéria, receber experiência física, em detrimento das relações emocionais. Então, elas hipervalorizam aquele sistema dopaminérgico de prazer, o seu sistema de recompensa tem um hiperfuncionamento de serotonina, noradrenalina e dopamina, em detrimento da relação afetiva causada pela ocitocina, causando um desbalanço desse sistema de recompensa, e aí a criança, já desde o início, começa a se viciar. Então, este vício, ele destrói o funcionamento da razão. Então, a criança, ela está tendo experiências para que ela ganhe um aprendizado, para que ela ganhe uma inteligência, ela ganhe uma capacidade de se relacionar com o ambiente, para que daí ela seja uma pessoa que atue moralmente, corretamente, e que seja um cooperador fraterno neste ambiente. Só que ela é treinada desde criança a se apegar à matéria e ao corpo físico, criando um sistema de recompensa totalmente viciado na matéria física, em detrimento da argamassa afetiva. E aí o que acontece é que, mesmo na escola, quando estamos tentando ensinar as crianças a se desenvolver, é desempenho, é uma recompensa pelo desempenho, pela coisa física, e a argamassa afetiva fica deixada de lado. Então, a gente fica deixando essa argamassa afetiva de lado, e as crianças não recebem aquilo que é necessário para o desenvolvimento de suas cognições morais. Então, a gente começa o desenvolver da nossa cognição afetiva de uma forma muito concreta, e a gente precisaria entrar numa inteligência emocional para depois entrarmos numa inteligência moral. E as crianças não conseguem desenvolver essa inteligência moral. E ensinar inteligência moral, não basta a gente ensinar moralidade, falar isso está certo, isso está errado. Porque também aí a gente está tornando a experiência moral numa experiência física. A gente está traduzindo aquele sentimento por um sentimento físico. E isso não adianta. Nós precisamos dar o sentimento. Nós precisamos fazer com que as crianças raciocinem o que tem por trás da intenção do outro. A criança precisa, desde pequenininha, entender o outro. Entender como o outro está pensando. Entender que o outro, quando está agindo de forma inadequada para com ela, entender que o outro, muitas vezes, está sofrendo. Que o outro está passando por dificuldades. A criança precisa entender, quando ela está lendo um texto, o que tem por trás das palavras. O que tem por trás dos textos. O que tem por trás dos sentimentos dos personagens. Por que aquele personagem age daquela maneira. Por que quando a pessoa sofre, ela reage de forma inadequada. Então, esse olhar profundo, porque tem por trás da ação do outro, nós precisaríamos estar ensinando, desde pequeno, para as crianças, pelas experiências. Pelas experiências afetivas que tem do dentro do nosso domicílio, e pelas experiências afetivas que temos na hora de ler um livro, na hora de nos experimentarmos nas relações com as outras pessoas. Entendemos a dificuldade que cada um temos de refletir e de entender o próximo. Para daí elas começarem a ter uma cognição moral. Porque aí, a razão dessa criança passa a ser alimentada com uma inteligência moral. E a partir daí, ela pode racionalizar sobre o outro. A gente não pode entender que as crianças vão ganhar isso naturalmente. Elas precisam treinar essa cognição a todo momento. Então, o cérebro social, ele começa se desenvolvendo de uma forma muito sensorial. Aí, ela vai ganhando um arcabouço intelectual, vai ganhando esses tijolos de experiência, essa argamassa afetiva. Depois, ele ganha uma sensibilidade, uma inteligência emocional, para depois enfrentar as experiências morais e o aprendizado moral que vai dar a cognição moral. Então, eu espero que vocês reflitam muito sobre como o amor vai se acoplando a essa inteligência, para que a gente consiga seguir nas próximas aulas. Um grande abraço a vocês e até a próxima.